Achei trinta real, ah, vou procurar o dono por modo eu devolver Ei, você aí, opa, bom, rapaz, me roubaram trinta reais da minha carteira, por acaso você não viu esses Epa, pera aí, esses trinta reais aí é meu seu ladrão, vagabundo, devolve meu dinheiro Ah, moço, olha, você pode me chamar do que você quiser, mas não chama eu de ladrão não, por modo que eu não sou Eu já tava indo devolver Ah, se arrependeu do roubo, né, seu ladrãozinho, vagabundo, devolve meu dinheiro antes que eu chame a polícia Não, moço, é por modo que esse dinheiro eu... Não quero saber de conversa, devolve meu dinheiro, senão eu vou chamar a polícia agora, agora Não, moço, você não precisa chamar a polícia não, eu vou devolver o dinheiro pra você, o dinheiro é seu, não é meu Pois, muito bem, devolve meu dinheiro mesmo, e agora chame lá o dono desse rancho, que eu quero dizer pra ele que tipo de funcionário que ele tem Foi muito que bem, pode falar comigo mesmo, eu sou o dono desse rancho, foi eu que fiz o Pix Proceonte de 5 mil reais, por modo que você trazia o adubo aqui Ah, o senhor que me contratou, é, ô senhor, me desculpe, acho que eu deixei cair esse dinheiro, me desculpe, meu perdão Se você embora daqui agora, toma seu dinheiro, ó, isso, bate embora daqui e não vorde mais me insurtar, viu Por modo que se eu voltar aqui da próxima vez, eu vou ligar pro meu irmão que é ministro Não senhor, não precisa ligar pra ninguém, fica tranquilo, pode ficar tranquilo, tchau Ô Zé Butina, seu irmão é ministro, é? É, meu irmão é ministro da igreja E aí